Nesta fazenda, a pecuária é o principal negócio. Tem até gado nelore puro de origem. Mas o forte na propriedade é mesmo a raça girleiteiro. Animais bem adaptados ao clima da região nordeste. E nesta época do ano, milho e ração concentrada, além de caros, estão com estoques limitados em grande parte das fazendas. E pastagem verde, abundante e rebanho sadio, são situações raras na região há dois anos, castigada pela estiagem. Cenas raras na pecuária, mas possíveis. Só depende do manejo e das tecnologias empregadas. O agrônomo André Nogueira é o responsável pelo manejo do rebanho aqui na fazenda JM. E não falta pasto em nenhum mês do ano. Os animais são sempre mantidos bem nutridos e em condições de produzir leite o ano inteiro. Doutor André, qual o segredo para, mesmo na época mais seca do ano, manter o rebanho nesse nível que está aqui na fazenda? Olha, não é nenhum segredo. Hoje esse sistema é uma realidade, principalmente aqui no Nordeste, onde nós temos a seca como uma regra. Então o que a gente faz é dividir uma pequena área em piquetes irrigados e onde a gente tem um tratamento da pastagem com adubações, com correções de solo, para que a gente possa ter durante o ano todo uma pastagem verde, uma pastagem consistente, onde a gente aumenta a lotação, que normalmente é de uma cabeça por hectare para 10, 11, 12 cabeças por hectare. Então, esse modelo é um modelo acessível ao pequeno produtor. Os maiores sucessos desse sistema são realmente das pequenas propriedades que conseguem ter uma alimentação barata, uma alimentação com pouca mão de obra ao produtor e que dá resultados favoráveis. Nós estamos aqui num período crítico, onde nós estamos vendo um gado saudável, um gado gordo, e uma pastagem verde. Isso não é mistério, isso é uma técnica que funciona e funciona bem no Nordeste. E com relação ao concentrado ou ao milho? É uma época também onde há uma redução e um aumento do preço. Dá para compatibilizar essa situação com esse manejo da pasta? Olha, existem modelos desse sistema onde a suplementação é feita basicamente com milho. Por quê? Porque como nós adubamos com ureia essa pastagem, o teor de proteína dessa pastagem se eleva e chega a uns patamares que são favoráveis para a manutenção do rebanho. Então, ela, de uma certa forma, a gente investe em adubação, mas economiza em suplementação. Então, mesmo com o milho, numa entre safra, onde o preço sobe, é viável e é muito mais barato se produzir com esse sistema do que com sistemas tradicionais de capim de corte, onde se tem que cortar, que tem que levar uma forrageira e fornecer o rebanho. É mais barato, diminui mão de obra e é previsível você ter capim durante toda a seca. A fazenda JM fica em Teresina, mas o agrônomo André Nogueira avisa o sistema de criação de gado pode ser implantado até mesmo no sertão mais seco do estado. Lógico, existem modelos hoje desse sistema do semiárido que funcionam muito bem. Para se ter uma ideia, a terra do semiárido é uma terra boa. Quando se chove no semiárido, a gente vê a pastagem vir com uma velocidade enorme. Então, o que nós fazemos é chover o ano todo. Então, essa pastagem aqui, ela funciona bem aqui, funciona bem no semiárido, funciona bem no sul do país. É uma realidade hoje que já existe em todos os estados da federação. É barato, é confiável, não se falta pasto nesse sistema e é uma forma do pequeno produtor sair dessa crise que é anual, que é o problema da seca. O deputado estadual João Maddison investe na pecuária de corte no sul do Piauí e na produção de leite na região de Teresina. E mesmo com períodos prolongados de seca, acredita no desenvolvimento da pecuária no estado. O que é que acontece hoje, Alivaldo? Tem milho lá em Mato Grosso custando 10 reais a saca. E nós aqui, sem condição nenhuma de ter milho para distribuir com as pequenas propriedades, com os pequenos produtores rurais, aqueles que têm 5 gado, que têm 5 cabras, 5 ovelhas. Essas pessoas precisam da ajuda do poder público. Então, eu venho aqui nesse momento pedir ao próprio governador Ilson Martins, que tem feito muito pela agricultura. Nós agora saímos do risco desconhecido. Foi um trabalho do secretário Ilson Martins, quando foi secretário e hoje é governador. O doutor Rubens deu continuidade a esse trabalho. Então, nós aqui queremos parabenizá-lo e agradecer. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, nesse momento, da força do poder estadual, da força dos deputados federais, para socorrer os pequenos produtores. Porque nós, que temos uma estrutura melhor, podemos comprar uma ração já industrializada. Mas o pequeno produtor não tem. Ele precisa do milho do dia a dia. Então, eu venho aqui pedir para que nós possamos estar aqui, ajudando a Conab do estado do Piauí, a conseguir que esse milho venha para a Teresina. No momento mais principal, nós não temos milho. E para os pequenos criadores, o acesso ao crédito e a tecnologias favorece o negócio. Nós estamos fazendo uma parceria com os pequenos produtores, aqueles que são, que querem entrar no leite, que querem entrar, que têm cinco vacas, que querem entrar na distribuição, na venda do leite. O leite agora está um valor excepcional. Então, nós estamos fazendo um trabalho para que nós possamos, através desse banco, da Agência de Flamengo do Piauí e Fomento, para que nós possamos estar fazendo uma parceria com esses pequenos produtores, através dos grandes laticínios. E aí entra o Laticínio Santa Tereza, o nosso Laticínio. Aqueles que estão, nesse momento, colocando leite para o Laticínio de Santa Tereza, nós vamos assumir, através da Agência de Fomento, conseguindo aí um valor de 25 mil reais para que eles possam estar fazendo isso que você acabou de ver aqui. É um trabalho que é dois hectares, três hectares de irrigados. Através disso, ele pode estar salvando o seu gado e, ao mesmo tempo, ter o dinheiro do dia a dia para que ele possa estar se alimentando, para que ele possa estar vivendo dignamente. Esse é o trabalho também que o governador Issa Basti está fazendo. Nós procuramos o doutor Antônio Neto. Ele aceitou essa proposta. Já foi feita com os pequenos produtores, os pequenos agricultores também, produtores de leite, lá da Bacia da Parnaíba. E nós agora estamos fazendo com a Grande Teresina. a Bacia da Parnaíba.